Oi galera do vídeo, tudo bem? Vai deixando um like, se inscreve no canal, nós estamos em Minos, Minos, na Grécia. Vai ter um monte de vídeo, vai vendo aí. Nós estamos naquele restaurante ali, legal ali, é muito bom esse restaurante. Oi Steffi! Quase chegando, na ponta. Aqui tem outra rainha, tem um buraco ali. Nossa gente, que lindo isso. Olha a água gente. Olha isso aqui é uma piscina gente, olha. Olha que legal. Gente, que legal. Uma caverna, pode mergulhar, nadar. Que legal. Tem que cuidar para não cair aqui dentro, isso sim. Nossa gente, a mulher pulou. Daqui, meu deus. Aqui é onde o pessoal pula. Olha isso. Gente, lindo isso. Ali tem uma caverna. Tem uma caverna. Tem uma caverna. Olha o drone ali. É o povo, o pessoal gente, pula aqui, olha. Aqui embaixo, mas eu não vou pular não. Ficou ruim. O pessoal toma sol ali. E outra pedra. Vixe! Oi gente do vídeo, estamos aqui em Milos, na Grécia. E aqui é uma praia. E aqui é uma praia cheia de pedra. Cheia de pedra. E aqui é uma caverna. Faz criança brincar. Olha o pessoal, gente, aqui em Milos, na Grécia, o pessoal nada, tudo assim, olha. Essa aqui é a piscina dele e uma prainha. A gente ainda estava ali aqui, tem montanha, tem lugar, tudo assim, tem uma sol, tudo assim. Olha, isso aqui é cheio de pedra, gente. aqui é Milus, na Grécia, cheio de pedra, uma prainha ali, tá geladinha a água, e aqui você pode subir e pode passear ali, vamos lá, vem aqui, é lá. Cheio de pedra. Você pode subir lá também, a gente tá na outra praia aqui em Milus, e aqui é uma praia com pedra, é outra praia, isso aqui, cheio de pedra, barquinhos, montanha, e ali tá a praia, essa é a praia, aqui, gente, que lindo, essa é a praia, água bonita, montanha, essa é a terra, mas é te levantez, igualzinho.